Do zero ao primeiro milhão em seis anos. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Márcio Ramos que começou a sua carreira como investidor com zero e depois de seis anos ele conseguiu conquistar o seu primeiro milhão. Essa história eu conheci lá no canal do Investidor de Sucesso, que é dirigido pelo Marcelo Vieira e ele fez uma entrevista com o Márcio Ramos, sendo que eu vou transmitir alguns pedaços dessa entrevista e ao mesmo tempo eu vou te contar então a história do Márcio Ramos e como que em seis anos ele conseguiu conquistar o seu primeiro milhão e também eu vou te contar quais que são as sete regras do sucesso de Márcio Ramos. Mas é isso então, vem comigo pra gente ver junto a história dele e as sete regras do sucesso. Quais foram os fatores que te levaram a conseguir ganhar dinheiro, juntar dinheiro e investir pra alcançar a independência financeira? Hoje você está com quantos anos? Trinta e nove. Trinta e nove anos e já é independente financeiramente. Então por favor pode contar aí pro nosso pessoal como que foi isso, essa história. É até interessante falar sobre isso porque a gente vê que não só eu como muitas pessoas passaram na mesma situação que eu passei e não souberam ou dar valor ou arriscar a questão de tentar algo diferente. Eu tive uma vida financeira sempre instável, muito instável, sempre com problemas financeiros, sempre fui empregado, trabalhei em multinacionais, trabalhei no mercado em vários anos. E eu não vi o meu crescimento financeiro e eu também não ligava pra isso, eu deixava as coisas acontecerem da forma como estava acontecendo, estava empurrando com a barriga. Então com vinte e seis anos de idade, eu me lembro que eu tinha, estava em 1999, em 98, 99, eu li um livro chamado Hormis, 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 Hormis eu comecei a procurar fontes de rendas ilimitadas, porque o tradicional que eu tinha na empresa que eu trabalhava, eu ganhava salário fixo, dois salários fixos, pra mim crescer na empresa era muito difícil. Eu procurei outras fontes de renda que poderiam me dar a renda passiva residual, que é o segredo do sucesso do investidor, e também poderia me dar mais renda dependendo do meu esforço de trabalho. Então naquela época eu pedi demissão da empresa, uma empresa multinacional, eu pedi demissão, porque eu fui almoçar com o nosso gerente, eu perguntei o salário, ele não quis dizer mais, eu insisti, disse que importava muito pra mim, ele falou o valor, eu falei, a partir de amanhã eu estou fora da empresa. Eu fui começar a trabalhar na área de corretagem de imóveis, com muitas críticas, com os familiares, porque você está lavando uma segurança, um emprego... Teoricamente seguro. Teoricamente seguro, que pra quem é leido no assunto é seguro, né, e pra mim não havia segurança nenhuma, poderia ser demitido uma hora pra outra também. E eu fui trabalhar de corretor de imóveis através do meu expulso. Um ano apenas eu consegui resultados maravilhosos. Mas o ponteiro conhecimento do livro, Marcelo, me ajudou muito, porque a minha qualidade de vida era muito baixa. Eu tinha um custo de vida baixíssimo, eu pagava 250 reais de aluguel, eu tinha uma qualidade de vida pequena, eu tinha um carro, eu não tinha muito consumo, é com o Sport, eu lembro disso. E quando eu comecei a crescer financeiramente, a ganhar muito bem, lá em casa eu não comentava as obras que eu ganhava. Se eu ganhasse 3 mil reais, eu dizia que ganhava 1.500, se eu ganhasse 5, eu dizia que ganhava 2.500, que era muito mais do que eu ganhava como empregado, que era 700, 800 reais. E isso funcionou porque esse capital que eu comecei a guardar, ele foi, o que eu chamo de bolo financeiro inicial, foi o responsável pelo meu crescimento financeiro. Foi o bolo financeiro inicial. que começou aí, quando eu comecei com 10 mil reais, eu comecei a fazer investimentos, arriscar em imóveis, comecei a comprar imóveis. Isso não, porque imóvel não tem risco. Comecei a comprar imóveis e vender, eu comprava e vendia. Eu não tinha imóvel próprio, eu pagava aluguel, mas o dinheiro que eu tinha para comprar o imóvel, eu dar uma entrada, eu peguei esse capital e fui girar ele no mercado. Em um ano e meio apenas, eu já estava com 3 imóveis comprados. Foi muito rápido a questão de giro de capital. E eu vi que funcionava. Eu sempre dizia para minha esposa, calma, que a hora vai chegar. Nossa, eu estou planejando, estou fazendo de acordo com o que eu aprendi e estou planejando. E eu aprendi muito com a prática, eu errei muito nesse caminho. E eu digo que o erro foi o melhor negócio que aconteceu. Porque o erro traz experiência. Então tudo que eu errei, eu não errei mais. Então hoje eu cerro quase tudo. Essa é a verdade do erro. É, erra tanto que chega um ponto que 90% dos erros você já cometeu agora, só são poucos erros para serem cometidos. E erros pequenos, básicos, que você fica lembrando, será que eu faço, será que eu não faço? Hoje eu já sei se eu devo fazer ou não. Então o erro é o grande segredo do sucesso em qualquer coisa que você faça. E eu comecei a ter um crescimento muito grande na compra e venda de imóveis. Eu fazia um sistema que o matemático tem e comecei a comprar e vender, comprar e vender. E apenas seis anos foram em um milhão de capital de lucro, com os imóveis e capital de lucro. Então foi muito rápido. Você imagina uma pessoa falar 700 reais por mês e em seis anos, você é, tem um milhão de reais. E eu digo para você não, foi um milhão de reais que me deixou contente. Foi o meu crescimento financeiro pessoal, foi a minha cabeça. Eu cresci muito como empresário naquele momento. E eu tenho hoje uma educação financeira muito regrada nisso. O que é renda ativa, o que vem do meu trabalho, eu não consumo. Eu utilizo também a qualidade de vida e ela é bem restrita. Ah, mas você não tem supérfluos, não investe em status? Visto, mas com o lucro da renda residual. Com o lucro daquele dinheiro que eu sei que mês que vem ninguém vai me botar para a rua, ninguém vai me tirar, eu não vou perder. Esse dinheiro gasta com supérfluo, porque esse dinheiro vai me todo mês. Agora o meu ativo, tem mês que eu tenho resultado alto, tem mês que eu tenho resultado baixo, tem mês que nem resultado eu não tenho. Então eu aprendi a saber lidar com o passivo. E hoje, o que acontece com a manhã de população? Você tem um salário de 3 mil reais e você tem uma qualidade de vida X. Quando você começa a ganhar 10 mil, que é muito difícil de acontecer, estou colocando um empresário, uma pessoa que tem negócios osciláveis, quando ele chega a 10 mil de salário, a qualidade de vida sobe junto. E quando cai o mercado, e quando cai a renda, a qualidade de vida cai? Não cai, o status não deixa. Então é muito perigoso você lidar com o crescimento de renda. Ganhar dinheiro é maravilhoso, mas se você não souber lidar com esse dinheiro, não vai valer de nada, não tem valor. O dinheiro tem valor quando você guarda ele. A partir do momento que você consome tudo e não guarda, o dinheiro não tem valor. Como que a pessoa pode, o que ela tem que fazer, mesmo que seja em 6 anos, em 10 anos, em 15 anos, para sair do zero e chegar a 1 milhão e conquistar a independência financeira? E hoje, com 1 milhão, você tem um rendimento de 10 mil reais por mês, só de renda visual, fora só renda ativa. Então, o que você fala para as pessoas? Na época que eu comecei a investir, não tinha esse negócio de 100 reais na bolsa. Ou você não tinha como entrar na bolsa. Hoje em dia, não, você vai entrar com valores pequenos. E eu digo para você, você não vai conseguir dinheiro rápido no mercado. Esquece! Esquece, não existe dinheiro fácil e rápido no mercado. O sistema se entende que no mercado, ou você tem que trabalhar independente de série, para você que é fácil, você vai ter que trabalhar e trabalhar muito. E a rentabilidade financeira é assim. O juro composto trabalha a partir do momento do bônus ter em grande. O juro composto paga em cima do montante geral. Então, por exemplo, se você coloca 100 reais por mês de investimento, mas 100 reais não é nada. Só que no ano, já são 1.200 reais fora os rendimentos. Mas você vai ganhar em cima do... Décima terceira parcela é 100 reais, mas você ganha em cima de 1.200 reais. Quando você tem 10 mil reais, você vai pagar 100 reais, mas o rendimento é em cima de 10 mil reais. O que 10? 10 são rendimentos altos. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Começar o investimento é obrigatório, não é opcional. Porque hoje, se você estiver pensando em ter qualidade de vida com 39 anos que nem eu tenho na aposentadoria, você tem que começar cedo. Não adianta você querer começar com 50 anos para ter uma aposentadoria com 50 anos, você não vai conseguir. Então, você tem que começar cedo, com 18 anos. Você que tem filho, começa desde quando tem 0 anos. Quando nasceu o seu filho. Quando está com 1 ano, eu tenho hoje, com meu filho já tem 4 anos, de investimento. Ele tem carteira de ações com 4 anos de idade. A minha filha, como está no nome deles, que não pode, mas são deles. Tem uma filha com 14 anos, que já vai fazer 18, já vai passar a carteira com o nome dela também. Por quê? Quando minha filha tiver 30 anos, eu vou estar aposentada. Meu filho com 25 está aposentado. E os amiguinhos vão estar como? Vão estar tentando fazer faculdade para tentar arrumar um emprego. Porque faculdade não é mais garantia de nada. Ela é garantia que você aprendeu a profissão agora. Se você vai crescer, não é mais. Então, mudou muito o mercado de 20 anos para cá. E se você não pensar nisso, não adianta, que na carreira for ser. Eu sempre digo que o brasileiro tem um erro muito grande. Ele guarda capital, ele vai guardar os 100 reais. Porque ele tem 100 reais, ele vai guardar. Só que quando tiver 2, 3 mil reais, opa, está aqui um dirinho para comprar um carrinho. Quando você resgata um capital que é de longo prazo para curto prazo, é você novo roubando de você velho. Porque você vai precisar desse capital lá na frente. Nós temos capitais para toda a etapa da nossa vida. Então, o que você tem que fazer? Qual é o meu conselho? Comece, não que seja com 100 reais, ao mínimo é 100 reais hoje de mercado. É, então... 100 reais, comece. Para você sentir como é que funciona o mercado. Você tem que saber que depende de você. Não depende nem do Marcelo, nem de mim. Depende de você querer mudar. Você quer fazer a diferença. Ter a disciplina para alcançar. E o bom, eu acho que as pessoas às vezes não enxergam, que o preço de não ter disciplina é muito mais caro do que o preço de ter disciplina. Você vai pagar um preço, hein, se você ter disciplina, você tirar os 100, 200, 300, 500, mil reais, depende de cada um, por mês para investir. Mas o teu benefício lá na frente vai ser muito alto. Com certeza. Agora, se você não fizer esse esforço, o preço que você vai pagar lá na frente é muito mais alto. Porque o tempo é o produto mais caro do mundo. Se você não saber utilizar o seu tempo, você está perdendo grande chance. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vou aumentar então a minha renda para poder investir. Você tem que entender que se você ganha 2 mil, gasta 2 mil, você não vai investir. E se você ganha 10 mil, gasta 10 mil, você também não vai investir. Então, você tem que entender que você tem que se organizar. Você tem que tirar um capital e guardar. Senão, você vai ter sempre problemas financeiros. Ah, mas eu ganho bem. Hoje, você não sabe amanhã, você não sabe daqui a um mês, você não tem renda residual. Renda residual é o que vai lhe dar o conforto. Agora, se você não começar, esquece. Se você quer começar, você ganha mil reais por mês, você ganha 10 mil reais por mês. O certo é começar com 10% do todo faturamento familiar. Se a família ganha 3 mil, é 300. Se ela ganha 2, é 200. Se ela ganha 10 mil, é mil. Tem que sobrar 10% para você. Você está se pagando com 10%. Depois, você paga o resto. É porque ele se paga 10%. Esse é o valor que você vai montar patrimônio de capital. Eu comecei com 10%, Marcelo. E lá, 60 reais. 60 reais quando eu aprendi isso. Hoje, 90, 80% da minha renda, que eu levei 6 anos para fazer um milhão, mas hoje eu ganho em um curano. Então, mudou muito. Por quê? Já viu aquela palavra dinheiro faz dinheiro? Não é que quem tem dinheiro faz dinheiro. É quem tem dinheiro sabe trabalhar com dinheiro. É diferente. Então, você consegue ter um crescimento muito maior. Você guarda o dinheiro e bota na poupança de rendendo 0,5% ao mês? Até você crescer... Com a inflação de mercado, não dá nada. Não dá perto de dinheiro. Hoje, o investimento que eu considero investimento hoje é acima de 10% ao ano. Mesmo que você tira o imposto de renda, você tira a inflação de mercado, você vai estar perdendo dinheiro. Você tem que acompanhar o salário mínimo de reajuste. Inclusive, se você coloca 100 reais, você tem que estar ciente que um ano depois tem que aumentar isso e reajustar. Porque senão, seu capital também não adianta. Hoje, você vai fazer um colégio de 300 mil reais de um milhão. Hoje, vou fazer um palco médio, se você tivesse uma ideia, que o imposto de valores é forte. Se você pegar 100 reais hoje, a juros de 1,5% ao mês que o imposto de valores é tranquilo você fazer, você consegue ter um milhão de reais em 20 anos. ou seja, a questão não está na quantidade. Sim. A consistência do teu giro de negócio. Então, as pessoas não sabem essas matemáticas, porque eles não estão nesse tipo de mercadilho. E o colégio não ensina, a faculdade não ensina e o governo, muito menos, vai ensinar. Agora, está aí, gente? Você tem livro, você tem material, tudo para você crescer. Agora, vai depender de você querer. Querer não é nem positivo. Querer é negativo. E querer é algo que você não tem. Então, o importante é você realmente investir em consenso. Você realmente tem vontade de iniciar um bolo financeiro. Porque se você não monta esse bolo financeiro inicial, você não vai conseguir ter rentabilidade financeira. E tome cuidado com os milagres financeiros. Não existe hoje retorno que não seja um bolo de bolsa de valores com mais de 15% ao ano. Hoje é muito difícil você conseguir. Muito difícil. Muito difícil. E aí tem empresas que oferecem 20%, 30% fixos ao mês, ao ano. Não, gente, esquece isso. Aí tem o bolo por trás. Porque senão o banco também estaria nesse lado aí. Se desse para oferecer garantido, o banco garantiria. O banco garantiria. Porque o primeiro garantido seria o banco. Porque existem bancos governamentais, não tem o seu banco privado. Só que as pessoas acham, não, existia, descobriram o milagre. Depois, depois Estados Unidos, eu sempre digo que os vendedores Estados Unidos ganham os últimos 10 prêmios de governo de economia. Se sair uma ideia boa de economia, de lá, meu irmão. Não adianta, porque é lá que os homens estão pensando essas coisas. Isso é uma coisa importante. E com a internet, isso ganha uma dimensão muito grande, né? Com a internet, sim. Então, realmente, tomar cuidado também para você não pegar todo o seu dinheiro suado que você guardou ali e colocar, achando que vai ficar rico rapidamente. Temos casos, né? Recentemente, no Brasil, empresas de... grandes fantasiadas aí, de empresas de multinível e oferecendo sistemas de... 20% ao mês. 20% ao mês. Sim, uma coisa, né? 20% ao mês. Alguém. Acreditou. E depois que a empresa foi bloqueada, eles disseram que foram enganados. Enganados, gente. Tá louco? 20% ao mês. Quando vieram me mostrar, eu comecei a... Vocês são doidos, pai? Vocês são alunos que fazem investimentos nesses valores? É, então, realmente, hoje tem que tomar muito cuidado com... Na internet tem muita coisa boa, de qualidade, gente segue, mas também tem muita picaretagem. Então, você tem que ser... Tem que saber entender. E aí, o que você achou da história do Márcio Ramos que começou com zero e depois de seis anos conseguiu construir um milhão de reais em patrimônio? Interessante, né? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual é a sua opinião e mais. Deixa aqui embaixo também um comentário me dizendo qual regra que você mais gostou. Eu gosto muito de trazer histórias como a do Márcio para esse canal para te mostrar que é possível você também construir um patrimônio seja no mercado imobiliário ou seja fazendo outros tipos de investimentos mesmo que hoje você não tenha tanta experiência para começar a fazer esses investimentos. Mesmo que hoje você não tenha tanto capital para começar ou mesmo que hoje você acredite que não tenha tanto tempo então eu acredito que é possível sim construir fortunas construir riqueza e quem sabe um dia conseguir viver da renda desse patrimônio mesmo que hoje você não esteja em condições super favoráveis para isso porque você pode ir construindo as suas condições. mas é isso então eu vou ficando por aqui hoje deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou dessa história de hoje se você gostou tanto dessa entrevista e acredita que essa história possa inspirar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu mas é isso então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui muito obrigado por você ter interagido com esse vídeo dando uma curtida se inscrevendo aqui no canal deixando seu comentário e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais só um recado final aqui nesse canal eu gosto muito de tratar sobre investimentos imobiliários e se você por acaso não tiver interessado em investimentos em imóveis tiver mais interessado em investimentos em ações por exemplo você pode muito bem ir lá no canal do Marcelo Vieira aonde ele fala sobre investimentos em ações então aqui você vai aprender sobre imóveis mais profundamente e lá você pode sim aprender mais sobre o mercado de ações se assim você quiser mas é isso a gente se vê de novo na próxima até mais e aí Obrigado.